É isso ai rapaziada, vamos dar um rolê de Ragnetão do Évole, sabe? É nóis! Vamos matar a saudade do Ragnetão Ê Ragnetão, o guidão da Ox parece Vamos dar um rolêzinho com o Ragnetão É o Jabba da Ragnetão É o Jabba da Ragnetão É o Jabba da Ragnetão Bora dar um rolê, nas quebradas Eita porra É um bagulho diferente, parece que tá com... mais deitado parece Pra cá A Ragnetão é mais... guidão mais pra baixo, velho Tô acostumado com a MT, né? He heee! Heee, tá bom! Tchau! 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 Esse Guidão aqui é grande, igual o da MT A Hornet é tão cargurada É estranho, tô acostumado com a MT agora Eu não achava que a Hornet era assim, deitão pra baixo o Guidão É estranho É estranho É estranho Tua porra O acelerador dela é muito duro, cara Eu não sei se é porque tô acostumado com a minha Que é acelerador eletrônico, né? Deve ser por isso Ó o carro, não vai atravessar não, tio Vão virar aqui, ó Já tão me perdendo aqui pra dar uma pisca É diferente, Viá Mas da retomada não é igual a MT É, a MT é muito mais forte Demora pra dar a resposta É, ela demora pra subir Aham Vamos esperar os caras passarem que vão ficar Aham Só uma marcha Não tô acostumado, o acelerador é muito duro, cara Chega no 9.000 ali a estrada É Vai 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 Ai Viu Viu Tá falando que tá cortando Nove mil depois de volta normal Tres Ai Esse ele Ele e a horn também na hora que você volta acelerador não tem freio tipo freio no motor a minha ali por exemplo a mt na hora que você acelera freio parece que tem freio no motor pra caralho tá ligado é 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 olha Vai, gurinha, louco, tio. Rolezinha de leve, vai, Pia. Vai, manda, grava aí. Ó, o Tui vai fazer merda. Vai. Ah, é isso aí, galera. Isso é um bagulho, velho. Deu pra matar a saudade. É isso aí, galera. Quem curtiu o Ranetão, deixa aquele like e é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, gurinha. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.